Oi, gente. Maria em 60 segundos ou mais. Não, ainda não é o filme da Angelina Jolie, que conta a história da Maria Callas, que eu vou ver na semana que vem, quarta-feira que vem. Esse é o quase porcaria filme sobre a Maria Schneider, a atriz que fez O Último Tango em Paris com o Marlon Brando, um filme que foi um dos filmes mais polêmicos da história do cinema. Acabou com a carreira da Maria Schneider, não é ela, é a atriz que faz a Maria Schneider no filme, que era uma jovem de 19 anos, estava começando no cinema, tinha uma vida toda zoada, mãe abusiva, o pai ela só tinha conhecido há pouco tempo, era um ator de cinema e tal. E ela se jogou no filme do Bertolucci, que era um cara que era um diretor que estava explodindo já, tinha um diretor super politizado e não sei o que, aí fez esse escândalo, esse filme pornográfico, acabou com a carreira dela. O Marlon Brando não aconteceu nada com ele, o Bertolucci, a carreira dele explodiu para o bem e a Maria Schneider, a carreira dela explodiu para o mal. Ela virou persona não grata em tudo quanto é lugar e a gente vê isso no filme, mas aí ela, e aí, mais não, né, e aí ela pirou, virou usuária de drogas pesadas e... Continuou fazendo filmes legais com alguns diretores bacanas, tipo, fez filme com o Rivete, com o Bunuel, mas o Bunuel teve problemas com ela, e ela teve vários problemas com outros diretores também, que os caras pediam para ela ficar pelada, já que você ficou pelada naquele filme, fica no nosso também. Então, a gente vê tudo isso, vê essa carreira dela, mas esse filme é meio panfletário demais, sabe, ele ficou o tempo todo batendo numa tecla só, que é importante, eu sei, mas eu acho que não desse jeito, assim, sabe, a gente tem que... Podia contar mais a história dela e falar mais os nomes das pessoas que acabaram... Queriam abusar dela o resto da vida dela, sabe, porque só parece que ela é uma pobre coitada que foi jogar, que era jogada de um lado para o outro, meio uma marionete no cinema, não sei o quê, e... Mas quem fazia isso com ela? Quais são os diretores que foram desgramados com ela? Sabe, cadê a culpa? Cadê? Não que tenha... Tem culpa do Bertolucci, do Marlon Brando, que como eles combinaram a cena da manteiga, da margarina, não avisaram, é triste, mas o filme é triste também, sabe? Tipo, não é legal, é um filme que poderia ser demais, porque a história toda é muito impressionante, e não é. Oi, oi.